Oi, tudo bem com vocês? Como estão? Olha só, eu tô passando aqui pra explicar a atividade de hoje, que eu deixei pra casa na aula online, e a atividade também sobre dinossauros. Então, como a gente tá nessa fase de dinossauro, se é grande, se é pequeno, como ele se locomove, se ele é pesado, se ele é leve. Eu vou deixar uma atividade, porque primeiro vocês conheceram o dinossauro, vocês confeccionaram um, aí depois a gente foi pra parte da altura de cada dinossauro, e agora a gente vai pra parte do peso do dinossauro. Será que um dinossauro é muito pesado? Será que ele é leve? Então, vamos descobrir? Olha só, hoje nós temos pra casa a página 52, que é essa página, e a página 53, que é essa aqui. Na página 52, eu tenho três espécies de dinossauro. Pra cada espécie, eu tenho vários carrinhos aqui. Cada carrinho equivale a uma tonelada. Então, você vai pedir pra um adulto, auxiliar você na seguinte questão. Quantos, qual é o peso de cada dinossauro? Então, assim, digamos que esse primeiro dinossauro aqui, o estegossauro, digamos que ele pesa 3 toneladas. Então, você vai escrever o numeral 3, lembrando que cada tonelada equivale a um carrinho desse aqui. Então, se ele equivale a 3 toneladas, você vai vir aqui e marcar 3 carrinhos, certo? Aqui na página 53, nós temos a capa de um livro que fala sobre o dinossauro. O que você vai fazer? Com a ajuda de um adulto, você vai ler as informações que tem aqui na capa. O nome do livro é Dinos do Brasil. Quem foi que fez o livro? Qual a editora? Quem fez os desenhos que tem no livro? Aí você vai vir aqui. Nome do livro. Qual é o nome? Tá aqui. Nome do autor, da pessoa que fez o livro. O ilustrador, a pessoa que fez os desenhos do livro. E o nome da editora, o lugar onde esse livro foi confeccionado. Você vai responder aqui, se possível, com letra cursiva. Caso você não consiga, não tem problema. Pode fazer com letra bastão mesmo. Aí você vai responder com bastante capricho. E aí a gente vai completar a terceira etapa sobre dinossauros. Aprendemos as espécies. Confeccionamos uma, que foi a do... Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Nós fizemos, foi o estegossauro. Fizemos esse primeiro aqui, ó. Fizemos o estegossauro. Depois vocês aprenderam sobre a altura dos dinossauros. E agora sobre o peso dos dinossauros. Certo? Então agora você vai lá, capricha na tarefinha. Porque eu sei que você é capaz. Um beijo. E a Tia Diana está morrendo de saudade de vocês, Jardim 2. Louca pra voltar pra escola, pra gente brincar na quadra, no parquinho. E pra fazendinha, ir na horta. Né? Mas logo, logo estaremos de volta na escola.